Olá, vamos continuar aqui o desenvolvimento do nosso código de Ruffman. Nós estamos chegando ao final. Olha só, na parte 1 nós fizemos aqui a nossa tabela de frequência. Na parte 2 nós criamos a nossa lista encadeada ordenada. Na parte 3 nós montamos a nossa árvore de Ruffman. E na última aula, na parte 4, nós montamos o nosso dicionário, que basicamente é a tabela de código. Para cada caracter nós definimos um código específico percorrendo aqui a nossa árvore de Ruffman. O que nós vamos fazer na aula de hoje? Nós vamos fazer a parte 5, que é a parte de codificar. Eu já tenho o nosso dicionário, a nossa tabela de códigos, e agora eu preciso então percorrer o nosso texto. E para cada caractere eu vou montar uma outra string codificada, substituindo cada um desses caracteres pelo seu código correspondente. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. A ideia aqui vai ser bem simples. Olha só, eu estou aqui acima do main. Nós vamos fazer uma função. Essa função vai receber a tabela de códigos e a string que nós queremos codificar. E vai devolver uma nova string, o ponteiro, para uma nova string com o texto codificado. Então olha só, nós teremos aqui como retorno char asterisco. Eu vou chamar essa função de codificar. E aí o que nós precisamos receber como parâmetro? Um ponteiro para a nossa tabela, para o nosso dicionário. Lembra, nesse caso aqui a gente tem ponteiro para ponteiro. Eu vou chamar aqui de dicionário. E nós também precisamos receber aqui o texto que a gente quer codificar. E aí olha só, o texto que a gente quer codificar é o texto que a gente tem aqui nesse vetor. Ele é do tipo unsigned. Então vamos manter esse nomezinho aqui. Agora olha só, a ideia básica, a ideia aqui ela é bem simples. Eu vou percorrer esse vetor de caracteres, essa string que nós temos aqui. Para cada caractere eu vou na minha tabela, vou consultar qual é o código desse caractere e vou ir montando uma string. Então nós teremos aqui uma variável que eu vou chamar de código. Essa variável aqui vai ser um ponteiro. Então eu vou colocar aqui o asterisco. E a gente precisa utilizar aqui a função mAlloc ou a função cAlloc. Nós já vimos a diferença delas. Eu vou utilizar aqui a função cAlloc para fazer a alocação de memória para essa variável. Porém, tem um detalhe aqui extremamente importante. A função cAlloc recebe dois parâmetros aqui. O primeiro é o tamanho ou a quantidade de elementos que eu vou guardar aqui nesse vetor. E o segundo é o tamanho de um desses elementos. Então eu vou guardar aqui caracteres. Quantos caracteres eu vou guardar aqui e qual o tamanho de um caractere? Então aqui vem o sizeof char. Agora, a dúvida aqui é como que eu resolvo esse cara aqui? Quantos caracteres eu preciso guardar nessa nossa string código? Bom, a princípio eu não sei. Como que a gente descobre isso? Lá na aula teórica nós vimos uma forma bastante simples para descobrir esse tamanho. Imagine que eu tenha aqui nesse texto 35 caracteres. Eu preciso percorrer o meu dicionário procurando por esses caracteres aqui e olhando qual o tamanho do código de cada um desses caracteres. Então eu vou somando essa quantidade para cada caractere. No final eu acrescento 1. Por que eu acrescento 1? Todo final de string termina com contra barra 0. Então vamos fazer uma simples função, vamos fazer uma pequena função para calcular esse tamanho aqui para a gente. Olha só, a gente vai calcular um tamanho inteiro. Então o nosso retorno é int. Eu vou chamar essa função de calcula__tamanho__string. Que é basicamente o que eu quero fazer aqui, calcular o tamanho de um string. Nós precisamos receber aqui o nosso dicionário. Então char asterisco asterisco dicionário. E nós também precisamos receber aqui o texto que eu quero codificar. Então, opa, não é chat, é char. Para cada caractere desse texto eu vou procurar no dicionário o código dele. Vou somar a quantidade, o tamanho desse código. No final nós vamos ter então quantos caracteres eu preciso para guardar esse texto codificado. Como nós vamos precisar percorrer essa nossa string aqui, eu vou criar aqui então duas variáveis, i e tan, i inicializada com 0. E agora vamos colocar aqui uma repetição, o while, enquanto texto na posição i for diferente do fim de string. Eu quero então pegar o elemento que eu tenho nessa posição e verificar na tabela, qual o tamanho dele na tabela. Então o que nós teremos aqui é algo bem simples, olha só. tan vai receber o que tan já possui, mas eu quero agora acessar a tabela nessa posição aqui. Olha só, dicionário na posição texto na posição i. Então olha só, eu estou pegando o meu carácter, lembra, a gente utiliza sempre o carácter para acessar o nosso dicionário, também a nossa tabela de frequência. Então esse carácter aqui vai virar um número, o número que representa esse carácter na tabela ASCII. A gente vai acessar então o nosso dicionário em uma determinada linha. Lembra, o nosso dicionário é uma matriz de caracteres ou uma matriz de string. Nessa linha, na nossa matriz, a gente tem ali uma string. Eu quero descobrir o tamanho dessa string. Como que a gente faz para descobrir o tamanho de uma string? Nós já temos uma função na biblioteca de string, para fazer isso, a função strlen. Então eu vou recortar esse trecho aqui, ctrl x, e aí eu vou utilizar aqui a função lá da biblioteca string, strlen. E aqui dentro então eu vou colocar aquele trecho, olha só. Eu quero descobrir o tamanho da string dessa linha aqui da nossa matriz. Então essa função ela vai retornar para a gente um número. Ao fazer isso, perceba, eu fiz aqui para o i valendo zero, ou seja, para o primeiro carácter aqui do nosso texto. O i precisa ser incrementado. Então o i vai para 1, para 2, para 3, até que em algum momento ele vai atingir o final da nossa string. No final aqui eu preciso retornar o valor da variável tan, porém, olha só, essa variável tan aqui contém a quantidade de caracteres que eu preciso para armazenar esse texto codificado, concorda? A gente precisa de mais um carácter para guardar o final da string, o contra barra zero. Então eu vou colocar aqui um return tan mais 1. Perceba, eu já estou somando, eu já estou considerando o carácter de fim de string aqui, ok? Agora que nós temos essa função, olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar aqui uma variável, int tan, que vai receber, vou chamar aqui a nossa função, calcula tamanho da string. O que eu preciso mandar para lá? O nosso dicionário, vou então enviar o dicionário e o texto que eu quero codificar. Pronto, vou saltar uma linha aqui, pronto. Então olha só, a nossa variável tan vai receber o retorno dessa nossa função aqui. E agora eu estou utilizando tan aqui. Se retornar, por exemplo, 537, significa que eu tenho 536 posições para armazenar esse texto codificado e a posição de número 537 vai ser utilizada para indicar o final da nossa string. Eu poderia colocar essa chamada do jeito que eu selecionei aqui, eu poderia colocar ela diretamente aqui, porém essa linha ia ficar um pouco extensa. Então eu prefiro fazer isso. Eu atribuo para uma variável e depois eu utilizo então essa variável aqui. Agora o que eu vou ter que fazer aqui na sequência? Olha só, eu preciso fazer algo parecido com o que a gente fez aqui. Eu preciso percorrer esse texto, pegando cada caractere e consultando o nosso dicionário, verificando qual é o código para cada um desses caracteres. Então eu vou criar aqui outra variável, a variável i, pronto. E agora aqui nós teremos outra repetição, o while. E aí eu vou fazer exatamente o mesmo teste. Enquanto o texto na posição i for diferente do caractere de fim de string, olha o que a gente vai fazer. Para esse caractere aqui eu quero obter a string, o código desse caractere, concorda? Como que eu faço isso? Dicionário na posição texto na posição i, pronto. Então perceba, ao fazer isso aqui, nós temos aqui um caractere, então eu vou no dicionário. Nessa posição nós temos ali uma string, eu quero pegar exatamente essa string, que representa esse caractere aqui codificado. Porém, eu quero pegar esse string e colocar essa string aonde? Eu quero colocar esse string aqui, olha. Por isso que nós criamos aqui essa variável código. É essa variável código que no final vai ter o nosso texto codificado. Como que a gente faz isso então? Lembra, o que nós temos aqui é uma string, um vetor de caracteres. A gente não consegue copiar um vetor de caracteres atribuindo. A gente tem que utilizar, nesse caso aqui, a função strcat para concatenar. Eu quero juntar a string que eu tenho nessa linha da minha matriz com a string que a gente já tem aqui. No início a gente vai ter uma string vazia. Então a gente vai pegar a string que tem nessa linha, vai concatenar com uma string vazia. Depois, a nossa string não está mais vazia. E aí a gente vai concatenando, vai juntando a string do nosso dicionário com a string que a gente já tem aqui. Vamos então chamar a nossa função aqui. Olha só. strcat, pronto. E aí quais são os parâmetros para a função strcat? Lembra, é o destino e a origem. Para onde eu vou concatenar e onde eu vou buscar a string que eu quero concatenar. Então, onde eu quero concatenar? Eu quero concatenar na nossa string código. De onde eu vou buscar? Dessa linha aqui do nosso dicionário. Então perceba, eu vou pegar a string que tem nessa linha da nossa matriz e vou acrescentar, vou concatenar o final da string código. Lembrando que eu quero chegar até no final da string, então eu preciso aqui incrementar a nossa variável i. No final o que está faltando? Está faltando retornar essa nossa string aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui um return a nossa variável código. Então perceba, se você acompanhou todas as outras etapas que nós fizemos aí na parte 1, na parte 2, na parte 3, na parte 4, essa parte 5 aqui é relativamente simples. Nós temos apenas duas funções. Essa primeira função aqui, a gente vai descobrir quantos caracteres eu preciso para representar esse texto codificado. Então a gente vai somar mais um. Por que somar mais um? Porque eu preciso contar também o caractere de fim de string. Uma vez que a gente fez essa função, a gente utiliza ela aqui. E aqui agora a gente precisa percorrer o nosso texto e, para cada caractere do nosso texto, a gente vai no dicionário, nesta linha, pegar o código desse caractere e adicionar, concatenar a essa variável código. No final essa variável código vai ter uma longa sequência de zeros e uns, que vai representar o nosso texto codificado. Vamos na nossa função main agora testar? Mas antes da gente testar aqui o nosso código, eu não sei se você viu, mas foi habilitado no canal o botão seja membro. Então se você está acompanhando aí os nossos cursos de programação, tanto o curso de algoritmos e lógica de programação, quanto o curso aqui de programação C, se você realmente está aprendendo com esse curso, considere aí fazer parte do clube do canal. É um valor aí bem baratinho, bem em conta, mas que quando somado de 1, de 2, de 3, 5, 10 colaboradores, é um valor que faz aí muita diferença para a manutenção aqui do canal, ok? Então basta você clicar no botão seja membro e você terá aí mais informações. Para a gente testar aqui o nosso código, olha só, eu preciso criar a nossa função aqui que está retornando o ponteiro para uma string, concorda? Então vamos criar aqui o ponteiro para uma string, para a gente receber aquele ponteiro. Eu vou chamar essa variável de codificado, afinal a gente vai ter ali o texto codificado, certo? Então codificado e aqui agora na parte 5, olha o que eu vou fazer. A minha variável codificado vai receber, aqui agora eu vou chamar a função codificar. Perceba que ela já apareceu aqui. O que eu preciso passar para essa função? O dicionário e o texto que eu quero codificar. Essa variável, deixa eu relembrar aqui, ela possui exatamente este nome, dicionário, e o texto também. Então aqui eu vou enviar o dicionário e a nossa string texto, que possui o texto a ser codificado. Na sequência, para a gente verificar se realmente funcionou, eu posso imprimir essa variável na tela. Então eu vou colocar aqui um printf, vou saltar uma linha, vou colocar aqui uma tabulação, vou escrever aqui texto codificado, dois pontos, por cento s, porque eu vou imprimir uma string, vou saltar uma linha, vírgula, e de onde virá a string que eu quero imprimir aqui? Dessa nossa variável que eu acabei de criar aqui, codificado. Pronto, ao fazer isso a gente pode então testar para ver se a codificação está funcionando corretamente. Eu vou habilitar aqui a nossa abinha de logs, se eu cometer algum erro de sintaxe vai aparecer aqui, eu vou compilar e executar o meu programa. Pronto, temos aqui a nossa abinha e eu já vi que deu algo errado. Olha só, temos aqui a nossa tabela de frequência, temos aqui a nossa lista ordenada, temos aqui a nossa árvore de Rufman, temos o dicionário que a gente construiu na aula anterior, e texto codificado. Cadê o nosso texto? Perceba, não apareceu nada aqui. Então, vamos ver qual foi o erro que eu cometi aqui. Posso fechar aqui, não preciso mais dessa janelinha. Vamos verificar aqui, codificado, recebe o retorno da função. Aqui eu coloquei o %s, a variável. Aqui não tem nenhum problema, é um ponteiro, então vamos verificar aqui as nossas funções. Calcula tamanho. Nossa, olha que gafe. Foi bom que eu cometi esse erro para vocês perceberem como que às vezes um detalhe faz toda a diferença. Olha só, texto na posição i é diferente do final da string? Quanto vale o meu i na primeira vez? Perceba, não sei. Eu esqueci de inicializar o i. Então, provavelmente tem algum lixo de memória ali. E aí, nós estamos contando a quantidade errada, e o mesmo vale para cá. Olha só, eu também não inicializei o i. Então, perceba, eu não estou percorrendo o meu texto, a minha string, de forma correta. Porque eu não sei que valor que tem aqui a nossa variável i. Ok? Então, perceba como um detalhe faz toda a diferença. i começa com 0, e aqui também o i começa com 0. Pronto. Vamos ver se esse era o único problema. Eu vou compilar e executar novamente o meu programa. Perfeito. Olha só, temos a nossa tabela de frequência, a nossa lista ordenada, a árvore de Ruffman. Então, temos aqui o nosso dicionário, e olha só, temos aqui o nosso texto codificado. Então, cadê aqui a nossa frase? Vamos aprender a programa. Perceba, essa frase aqui, codificada, é essa sequência de zeros e uns que nós temos aqui. Então, perceba que funcionou perfeitamente. Se eu alterar aqui agora, vamos aprender, vou retirar aqui o i e vou colocar aqui, vamos aprender programação. Pronto. Agora que eu coloquei a acentuação, vamos então compilar e executar novamente. Opa. Perceba que não funcionou, nós tivemos aqui um problema. Vamos tentar descobrir qual que é o problema. Olha só. Se eu retirar a acentuação, eu vou compilar novamente. E aí, perceba que nós temos o texto codificado corretamente. Porém, eu vou dar um CTRL Z com a acentuação. Olha só. Está gerando aqui um problema e ele não está finalizando o processo de codificação. Então, tem alguma coisa relacionada à acentuação que eu esqueci. Vamos ver. Em codificar, eu estou usando o unsignage. Olha só, eu não coloquei essa palavrinha aqui. Por que ela é importante? Porque a gente está utilizando o caractere aqui. Então, aqui ele está interpretando esse caractere como um caractere simples, tendo uma parte positiva e uma parte negativa. E ele não tem. Então, vamos pegar essa palavrinha e vamos colocar ela aqui também. Pronto. Agora, ele vai interpretar esse caractere de uma forma diferente, considerando apenas a parte positiva. Será que era esse o problema? Vamos ver. Perfeito. Era esse o problema. Olha só. Nós temos aqui a nossa tabela de frequência. Perceba. Tem aqui os caracteres acentuados. Nós temos aqui a nossa lista ordenada. Temos aqui os caracteres acentuados. Na nossa árvore de Ruffman, também temos aqui os caracteres acentuados. Trabalhar com acentuação é um pouquinho enjoado. É complicado, realmente. Você tem que ir fazendo e ir testando. Temos aqui o nosso dicionário. E perceba que agora nós temos aqui... Vou aumentar aqui um pouco. Pronto. Temos aqui o nosso texto codificado. Então, se ficou qualquer dúvida sobre essa aula, já sabe, né? Posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço. Bons estudos. E até a nossa próxima aula, onde nós faremos a parte 6, que é o processo de decodificação. Pegar essa string codificada e obter novamente o nosso texto original. Então, até a nossa próxima aula.